Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento, Havan, a loja mais amada do Brasil, Botanic Brasil. Alô Brasil, nós estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Abraço do Teodoro, abração do Sampaio, que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês, meus amigos. A partir de agora, sucesso e alegria. Marcelo Teodoro. Bença, pai. Bença, meu filho. Tudo bem? Bom. Ah, na camisona bonita. Ajeitado. Ganhei do João Geraldo. É, garoto. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Hoje nós estamos na Estância Monte Azul, direto de Carlópolis para o mundo. Um abraço para todo o pessoal de Carlópolis, pessoal de casa. Aqui tem o Gado Nelore e o Pintado também. Isso, o pessoal não está vendo aí em casa, mas aqui nós estamos com uma plateia muito bonita, né? Vamos. Obrigado aí pelo pessoal que veio aqui, com todos os convidados do João Geraldo, né? Justo. João Geraldo, por favor. Quem tem menos soja tem 200 alqueiras. E outra coisa, o João Geraldo pagou um almoço para nós hoje, rapaz. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. É, mas ele está falando que vai custar caro esse almoço. Não vai ficar nisso, não. E a gente recebendo ela, Bia Sosec. Tudo bem, menina? Tudo bem. Uma salva de palmas, Bia. Uma salva de palmas. Um sonho meu sendo realizado está aqui no programa do Teodoro, Marcelo. Estou feliz da vida. E o Eric também. Eric Almeida, violonista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu também tinha um grande sonho de estar com o Teodoro. Obrigado. Estou conhecendo ele hoje, conhecendo você, Marcelo. Estou muito honrado disso. Obrigado. Obrigado. E daí, Bia? Tudo bem? Última vez que a gente esteve junto foi lá na live do Eric, com a Letícia Coimbra. Exatamente. O Ourinhos, acho, né? É, foi por ali. É, conheci ele lá, sabia. Estava lá. Nós fizemos uma live. Vocês estiveram juntos lá em Jacarezinho, né? Estivemos lá, conheci ele lá. Logo no começo da pandemia, né? É, foi, 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 foi. Nós estivemos juntos lá. Vamos começar a falar o telefone de show, porque o pessoal vai ouvir você cantar, tocar sanfona, já conhece? Só pedir o show. Contato pra show, 22981-249401, 22981-249401, fala com o Alexandre Peixoto. É, e se eu não me engano, é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro também, é. E as redes sociais também, né? É, as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Bia Sosec, plataformas digitais também. Mas não, você vai cantar. O que você vai cantar? Canta uma pra nós agora, vai. Vamos fazer, diz o que o velho gosta da nossa eterna Berenice Azambuja. Tengo! Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprende desde criança. Eu sou um peão de estância, honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado, enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim. O que o velho dizia, deu lá no galpão? Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, churrasco, bom chimarrão, frango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Tengo! 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 Almas pra Bia, sossegue! Obrigada. É, que coisa boa, hein? Essa é o famoso limpa-banco. Esse é o famoso limpa-banco. É verdade. Isso. Vamos pedir licença, Fabi. Você vai ali falar da Botânica do Brasil agora? Vai falar com o Carlos. Vai lá falar com ele lá, rapaz. Carlos, agora vamos falar do grico-erba. Essa tradição em venda e também em sucesso do grico-erba. Isso mesmo, Teodoro. São mais de 22 anos. A Botânica do Brasil trabalha com produtos naturais, trazendo o que há de melhor hoje no mercado. Pra quem precisa controlar o diabetes, você que vem sofrendo com diabetes, glico-ervas. Você vai pegar o seu telefone, vai ligar agora 0800 724 2288. vai falar com um de nossos especialistas, viu, Teodoro? Que vai tirar aí todas as dúvidas de como fazer o tratamento do diabetes. Temos muitas pessoas que estão tirando a insulina. Mas eu tenho que lembrar pra você que toma insulina, você só pode fazer isso com a orientação de um médico. Então, o grico-ervas vai te proporcionar um tratamento natural, sem contraindicação. E é um tratamento que faz sucesso já há mais de 15 anos. Botânica tem 22 anos, 15 anos. E não encontra em farmácia. É um tratamento exclusivo. Só no 0800. Só no 0800. E hoje nós vamos fazer aqui, Teodoro, uma super promoção pra você adquirir o seu glico-ervas. Olha só, 50% de desconto. Já falei com o Seu João. Seu João autoriza 50% de desconto. Ó, 50% de desconto. Você pega o telefone, liga agora. E somente as 50 primeiras pessoas que ligarem agora, Teodoro. Eu ia falar 40, mas deu 50? Vamos fazer o seguinte, 100? As 100 primeiras pessoas que ligarem? Liga agora. Vai ganhar o Revit Viron, que é um tratamento pra impotência sexual. É de brinde. Você ligando agora, adquiriu o seu kit, você ganha o Revit Viron. Você vai controlar o seu diabetes, vai ter mais qualidade de vida, mais dinamismo, e ainda vai levar o Revit Viron, que combate a impotência sexual. Isso de graça, viu? Depois que o diabetes estiver nivelado, é ele que vai mandar, né? Ih, vai namorar muito. Ih. Eu tomo dois por dia, vai fazer. Deu uma ajeitada boa. Por isso que tem essa vitalidade toda, né? Sim. Glicoervas, 0800. 724-2288. Ligue agora, Brasil. Arquivos. Seu gerente, por favor, não fique bravo. E não recrame do estrago que eu fiz. Nem que eu gaste o derradeiro centavo. Essa despesa, eu vou lhe pagar feliz. Eu não sou louco e nem sou destruidor, mas derrubei uma parede do hotel, para passar para o quarto acolhedor, daquela loira dos cabelos cor de mel. Em meu quarto, eu quase morria de sede, sentindo o gosto da água cristalina. No desespero, eu derrubei a parede, gostei da água e tomei conta da mina. Se me atender, eu agradeço a gentileza, E para sempre, eu serei seu bom amigo. Mas esse hotel vai perder uma freguesa, porque a loira vai partir junto comigo. Estou feliz por encontrar um grande amor, e nem me lembro do meu passado cruel. Aqui, eu deixo minha bagagem de dor, E levo a loira dos cabelos cor de mel. Em meu quarto, eu quase morria de sede, Sentindo o gosto da água cristalina. No desespero, eu derrubei a parede, Gostei da água e tomei conta da mina. O Pula Pula Van já começou. Você sabe como ele funciona? Ele é ótimo para você que está precisando de uma força no fim do mês. Você compra hoje na van, agora mesmo, Só que você não paga nesse mês e nem o próximo. Calma, você não ouviu errado. Você não paga nem no mês que vem, Só vai pagar no outro mês. Ou seja, você tem até 60 dias para pagar a primeira parcela. Então, para você que está precisando comprar alguma coisa, Mas está meio sem dinheiro, O Pula Pula Van é a solução. Com ele, você tem tempo de organizar as contas, Só depois começar a pagar. Mas você já pode levar o produto para casa, Hoje mesmo. Não falei que é ótimo? Aí você pergunta, Mas como eu faço para usar o Pula Pula? É fácil. Você procura o aplicativo Avan no celular E baixe ele. E pelo aplicativo, Você pede o seu cartão Avan. Ou seja, O cartão Avan tem crédito facilitado Para comprar na Avan. E ainda dá direito ao Pula Pula. É por isso que Avan é a loja mais amada do Brasil. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Em nome dos produtos Girola, Vamos informar os shows do Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida. Hoje, dia 22, em São José do Rio Preto. Show é às 4 da tarde, vai ser uma festa bonita. Dia 23 de maio, em Bocaina, São Paulo. Dia 27, Mantena, Minas Gerais. Dia 28, Bocaiúva, Minas. Dia 29, São José da Lapa, em Minas Gerais. Dia 30, Berilo, Minas Gerais também. Dia 3 de junho, Cristalina, Goiás. Dia 4 de junho, Fruta de Leite, Minas Gerais. Dia 10 de junho, Nova Serrana, em Minas. Dia 11, Barreto, São Paulo. Dia 12 de junho, Prudente de Moraes, Minas Gerais. Dia 16, Piqueirubi, São Paulo. Dia 18 de junho, Moiporá, Goiás. Dia 23 de junho, Farol, Paraná. Dia 24 de junho, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dia 25 de junho, Indaiatuba, São Paulo. Dia 26, Poços de Caldas, Minas Gerais. 29, Bocaina de Minas. Bocaina de Minas, 29 de junho. E dia 31 de julho, Rondonópolis, Mato Grosso. Jonas Music Bar é a casa do show que o Teodoro Sampaio. Nós vamos apresentar o grande show e também a banda Paixão Proibida. Começa às 8 da noite, tá? Se Deus quiser. Shows do Teodoro Sampaio. Produtos Girola. Produtos de altíssima qualidade. De Nova Trento, Santa Catarina. Para todo o Brasil. Atenção, muita atenção. Vocês conhecem a Ata Diesel. A Ata Diesel é onde eu compro o meu diesel. É o melhor TRR do interior paulista. E tem a garantia do Teodoro Sampaio. E é de confiança. Confira o vídeo a seguir e solicite-lhe ao seu orçamento. Um grande abraço para a Ata Diesel e para o meu amigo Ademir. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Ata Diesel é considerado o melhor TRR do interior paulista. Somos especializados em venda de óleo diesel, lubrificantes, arla, graxas, filtros, estopas, aditivos e EPIs. Entregamos nosso óleo diesel com tecnologia e segurança, permitindo que o cliente acompanhe o passo a passo dos seus produtos, desde a saída da empresa até a entrega na sua propriedade. Atuamos em todo o interior paulista e estamos aguardando você. Venha nos conhecer pessoalmente ou pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e LinkedIn. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Quero dar um alô para Londrina, churrascaria Espeto em Londrina, dos meus amigos o Alcindo e o Márcio. Saída para Ibiporã, em frente ao Detran Antigo. Lá, tivemos almoçando lá esses dias. Muito bacana, viu? Entendimento sensacional. Nosso abraço para os gaúchos lá, para o Márcio e o Alcindo. Quero agradecer também o meu amigo Marquinhos, lá de Curitiba, fabricante de violão. Ele presenteou com esse violão sensacional. Olha o som do bicho. Uau! Marquinhos, muito obrigado, viu? O telefone do Marquinhos para, se você quiser fabricar um violão de alta, altíssima qualidade, ligar para ele, 41-99-6-5149. 41-99-6-5149. Marquinhos do violão, meu parceiro de Cacheta. Um abraço, Marquinhos. Vê se a hora que a gente for jogar balanço, você perde um pouco, viu? Tá bom? Um abraço. E atenção, Brasil, no programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Hoje, um grande lançamento. Botanic Brasil, sempre lançando coisa boa. Um produto sensacional. Veja e preste bem atenção nesse recado que a Verena vai passar para todos vocês. Vamos ver. Preste atenção na novidade que a Botanic Brasil tem para você. O Detox Orgânico Adesivo Botanic Brasil. Um produto desenvolvido com base na medicina oriental. A ação dos ativos acontece através da reflexologia. Uma técnica oriental que ativa os pontos nas plantas dos pés, que são integradas a todos os órgãos do nosso corpo. E quando ativadas, beneficiam o equilíbrio corporal, a nossa saúde e o bem-estar. O Detox Orgânico Adesivo deve ser aplicado na planta dos pés antes de dormir. E permaneça com ele durante a noite por pelo menos 5 horas a 10. Os seus ativos purificam o organismo, estimulando a circulação sanguínea e ativam o metabolismo, resultando em mais energia e disposição. Redução do estresse e da ansiedade, deixando o seu corpo equilibrado. A ação dos ativos do Detox Orgânico Adesivo melhoram a qualidade do seu sono, ajudam a diminuir as dores em geral, aliviam a enxaqueca e são coadjuvantes no controle do peso e no aumento da imunidade. E também retarda o envelhecimento precoce. Ao utilizar o produto pela primeira vez, você já vai perceber a ação ao retirá-lo pela manhã. Ligue agora mesmo para o telefone que está no seu vídeo e peça o Detox Orgânico Adesivo da Botânica Brasil. Nós vamos entregar aí, ó, no conforto da sua casa. 86 anos de história e inovações. Porque ir além é a nossa principal viagem. Chegou o novo ônibus Geo. Mais segurança. Mais tecnologia. Mais conforto. Mais conectividade. Uma revolução no chegar bem. Nos vemos na estrada. Música Pelos galpão Perto de um fogo Deixou com os cabelo Enfumaçado Quando rompa a estrela dava Aquenta chaleira já quase No clare é o dia Meu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando Em buleirada E escuto o grito do zorro Ela no piquete relincha o potro Tordilho na boca da noite Me aparece um zorrilho Vem me já perto de casa pra enticar com a tua pecada Alô, Baitaca lá em São Luiz Gonzaga, aquele abraço Aê, fundo da grota Coisa boa Vamos falar o telefone, Bia 22981249401 Pra animar seu show aí, sua festa municipal Sua casa de show, né, Marcelo? É, festa, casa de show Me contrata, fala com o Alexandre Você me dizia há pouco aí fora do ar Que tocou até no almoço esses tempos, né? Bom, contratou sempre o almoço Parabéns, viu? É evento privado Evento privado Fui numa rua, não, deixa lá aqui agora Já que você tocou nesse assunto É, me convidaram pra almoçar, né, numa cidade aí Ah, eu ia almoçar aqui antes do show Beleza, vou fazer uma carninha pra você Rapaz, quando eu virei a rua assim Aquela multidão na rua esperando Uma festa, rapaz E era pra eu almoçar só assim na família, né? Uma festa Convidou o bairro inteiro pra dar lá Que bom Aí come de que jeito, né? E aí outra coisa E aí puxei a gaita, toquei duas músicas lá E daí já fui pro show Isso, fez a sua vez, né? Fiz a minha vez, né? E outra coisa Eu também, quando acontece isso, eu gosto demais Ah, é? Eu acho muito bom Fala, Marcelo Eu quero mandar um abraço pro seu Pedro A dona Emília lá da Sucatolândia Lá em Dracena O menino de Santa Mercês Mandou pra nós aqui no WhatsApp Mandou agora? Mandou agora Seu Pedro e dona Emília Lá em Dracena Beijo pra vocês Toda a família Toda alta paulista aí Sempre curtindo o Amigos do Teodoro e Sampaio E agora você vai falar com o João O João Geraldo tá aí? Não O João Geraldo Elias É o nosso Cicerone do dia Sim Aproveita o seguinte Depois você traz uma banana Olha que tem uma banana Você traz uma banana pra mim, tá? Aquela ali vai Isso Teodoro, mas esse rapazinho tá ficando encebado Tá ficando encebado Tá ficando encebado O negócio dele agora é mexer com cimento, rapaz Vamos falar do glicoerbas Vamos falar do nosso glicoerbas aqui Você fala ou eu falo? Pode falar primeiro Eu vou falar primeiro Brasil Glicoerbas Produto 100% natural Pra você que precisa nivelar sua glicose Deixar sua glicose niveladinha Pra poder aproveitar um pouco mais sua vida Pra poder ter mais saúde, tranquilidade Acabar com essas dores nas pernas Enfim Tudo essa coisa arada aí Que o diabetes traz, Teodoro O nosso glicoerbas aqui é um produto Que já vendeu milhões A tristeza que o diabetes traz Ele traz alegria Ele traz alegria E é de verdade Tá aí o glicoerbas Há anos no mercado Você pro senhor e pra senhora Esse revitivirão já é meu Vai dando você É, senta aqui pai agora Faz favor Você tá na minha frente aí Tá muito parceiro É Vou pedir licença pra B Eu vou cantar uma moda Baixa a agulha que a moda é boa Vai cantar agora Então vamos lá Baixa a agulha Amigos João de Barro Te entender pra mim Era bem difícil Mas hoje eu entendo Todo o seu capricho De trancar sua companheira O motivo era traição Hoje eu tenho um amor Que me deixou Eu tô sofrendo Ela me usou O peito tá doendo Sei que deveria ser igual você Vou fazer isso com o meu coração Ninguém entra mais nele não Somente ela Somente ela E quando retornar do seu voo distante E acabar seu lance com o amante Eu vou te mostrar que o seu lar sou eu E quando retornar do seu voo distante E acabar seu lance com o amante Eu vou te mostrar que o seu lar sou eu Somente eu Vou fazer isso com o meu coração Ninguém entra mais nele não Somente ela Somente ela E quando retornar do seu voo distante E acabar seu lance com o amante Eu vou te mostrar que o seu lar sou eu E quando retornar do seu voo distante E acabar seu lance com o amante Eu vou te mostrar que o seu lar sou eu Somente eu Só eu Só eu Pequeno intervalo comercial em nosso programa Eu vou saborear o nosso gostoso suco de uva Da Vinícola Girola E volto já! A Vinícola Girola A Vinícola Girola de Nova Trento, Santa Catarina Trabalha com excelência e qualidade Na elaboração de diversos produtos derivados da uva O suco de uva integral Leva 100% de uva em sua composição Delicioso e saudável Saiba mais em www.vinhosgirola.com.br Suco de uva Girola O prazer em ter uma vida mais saudável Da cidade de Blumenau em Santa Catarina Seu Ritzfart Alemão 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 Quer saber como é que Toma o Artiflex É onde ele compra Vamos falar pra ele Olha só O Artiflex Ele quer informação Ele quer informação Vai ter agora E você também Que precisa se livrar das dores Tem dor no joelho Tem dor nas articulações É o Artiflex E sabe como é que toma? Passa aí pra ele já Olha Uma cápsula Uma só Uma só Uma resolve Uma por dia Resolve a sua vida Calma aí Senão vou me enrolar aqui É uma por dia Uma por dia Você liga agora Você vai ter todas as informações De como se livrar da dor Ligando 0800-724-2288 E ainda vai potencializar com o cálcio Da Botânica Brasil É o melhor cálcio do Brasil Ligando agora tem promoção Não tem? O CD novo do Teodoro Sampaio E só sucesso do Marcelo Teodoro Olha vamos fazer o seguinte As 100 primeiras pessoas que ligarem Agora 60% de desconto Calma aí Calma aí Minas Gerais Uberlândia Também Sobre Coloca aí o telefone 0800-724-724-724-2288 Tem promoção Ligando agora Fete grátis Vamos dar o frate Não paga nada? Não paga nada Ligou agora não paga nada Mas tem que ligar agora Pronto acabou Vai na casa dele sem pagar a frate Sem pagar nada É só Botânica Brasil Só Botânica Brasil Confira esse recado da Ata Diesel Aonde a gente compra o nosso diesel Esse tem a nossa garantia E do meu amigo Ademir Com mais de 20 anos de atuação no mercado A Ata Diesel é considerado o melhor TRR do interior paulista Somos especializados em venda de óleo diesel Lubrificantes, arla, graxas, filtros, estopas, aditivos e EPIs Entregamos nosso óleo diesel com tecnologia e segurança Permitindo que o cliente acompanhe o passo a passo dos seus produtos Desde a saída da empresa até a entrega na sua propriedade Atuamos em todo o interior paulista e estamos aguardando você Venha nos conhecer pessoalmente ou pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn Detox Produto novo, lançamento Botânico Brasil Já está com grande sucesso por todo o Brasil Exatamente Teodoro Tenha essa novidade em casa Detox orgânico Detox é um adesivo que age através da reflexologia Resultando na limpeza e purificação efetiva De todo o seu organismo Enquanto você dorme Os ativos agem na planta dos pés Teodoro É tão simples pessoal Vou explicar certinho pra vocês A caixa vem com 10 adesivos Onde você utiliza um dia sim, dois não E já no primeiro dia você consegue verificar os benefícios Olha como acorda Olha a sola do meu pé Como ficou Eu já estou usando já faz alguns dias Na primeira aplicação do adesivo você já consegue visualizar esse resultado Porque ele vai tirar todas as toxinas e impurezas do seu corpo Então tenha em casa essa novidade Botânico Brasil 0800 724 2288 Quando vou deitar eu faço uso do Detox da Botânico Brasil E serve pra você e pra toda a sua família Então pede agora 0800 724 2288 Detox Orgânico Novidade Ligue agora pra gente, estamos aguardando a sua ligação É o Amigos do Teodoro e Sampaio Direto da Estância Monte Azul Em Carlópolis, Norte do Paraná Quase atravessou o Corgo e São Paulo É verdade E aqui tem o Nelore pintado Tem né Nós chegamos ali Ele prometeu um biseu pra mim Eu deixei ele crescer Ele gastou umas par de lata de tinta Nelore pintado Mas é bonito Vamos dar um abraço pro Toninho Que fez o rango pra nós aí Toninho Eu quero agradecer o senhor Antônio Que todo dia às quatro e meia da manhã ele me chama Também Todo dia rigorosamente Tá que nem aquela moda das quatro horas da manhã Meu cavalo de guarda Latinho não Para com isso Para Não, você viu o cavalo latir Acabou a dupla aqui Ai meu Deus Bisa, você é aqui Bora Então Doro, você me permite cantar uma música sua? Eu vou fazer o pedido Então faça Eu não sei qual música que você está prestando de cantar Mas o Gaúcho fala vestido de seda Vestido de seda Manda ver Pode ser Pode ser Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de puleira Jogado num quarto com marcas de amor Um vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vendê! Bauta, velho! Bauta, velho! Bauta, velho! Você cantou é a maior, né? A maior, né? Eu gravei, só... Ué... Um tom mais baixo Um tom? Um? Um, tô mais baixo. Já é alguma coisa. É, já é alguma coisa, né? Telefone de show. 22-981-24-9401. Fala com o meu empresário, Alexandre Peixoto. Não sou eu que atendo o celular, que muita gente liga achando que é eu e não sou eu. É o Alexandre, meu empresário, pra contato pra shows, pra qualquer negócio na carreira, tá? 22-981-24-9401. Isso aí. Não é licença que agora eu vou falar com o Carlos, da Botânico Brasil. Nós vamos falar do LA, o verdadeiro seca-barriga. Aquele que é campeão de vendas. Tudo bem, Carlos? Muito bom dia, Marcelo. Tudo bem? Vamos falar do LA? LA, pírola seca-barriga, pra quem tá precisando emagrecer e emagrecer aí de forma saudável. Com a pírola seca-barriga, você consegue eliminar até 6 quilos dessa gordura localizada, viu, Marcelo? Olha só a coisa boa. Na barriga, essa gordura que é mais espessa, mais complicada. Tem gente que não dá tempo de fazer aquele exercício físico, não dá tempo de fazer aquela caminhada. Pírola seca-barriga. Você vai pegar o seu telefone, vai ligar agora 0800-724-2288. Vai falar com um de nossos especialistas que vão tirar todas as suas dúvidas de como você fazer esse tratamento, onde você consegue realmente eliminar essa gordura abdominal. Ela tem o ácido linoleico e é um tratamento exclusivo, viu, Marcelo? Só Botanic Brasil que tem. Só Botanic exclusivo. E olha só, hoje tem super loucura. O nosso amigo João, proprietário da empresa Botanic Brasil, tá fazendo uma super promoção. Já pedi autorização pra ele, 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto. É isso mesmo, João? É isso mesmo, seu João? 50? 50% de desconto. E olha só, você vai levar um presente hoje. Somente para as 50 primeiras ligações. É. Vai levar de presente. É brinde, brinde mesmo. O ômega 3. Esse eu tomo. Esse você toma, né? Esse eu tomo. Vai levar de brinde. Hoje é uma super promoção. É loucura, loucura, loucura. 0800-724-2288. Vai emagrecer, vai cuidar da sua saúde, Marcelo. Aproveite a promoção da Botanic do Brasil. Ó, 50% de desconto, viu? Vamos... E outra coisa, hein? O frete também é por conta da Botanic. Ah, você também tá colocando na conta deles aí, é? Já, manda, manda em casa. Eu vi que deu uma... E não cobra nada, pô. Um deu uma piscada pro outro. Isso aí é por telepatia, já, viu? Já não tô conhecendo, já. Vamos trazer o Marcelo Teodoro pra cantar uma moda? Vamos. Baixa a agulha com a moda. Segura. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Põe Marcelo Teodoro. Toca até furar o disco. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Quem não aguenta bebe leite. Aqui nós não abre o bico. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Põe Marcelo Teodoro. Toca até furar o disco. Não tem nada melhor no mundo que beber e assar uma carne. Jogar truco com os amigos. Pescar num final de tarde. Eu gosto da vida simples. Mas é black o meu cartão. Fico pedindo desconto. Com essa cara de tonto. Eu tenho frota de avião. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Quem não aguenta bebe leite. Aqui nós não abre o bico. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Põe Marcelo Teodoro. Toca até furar o disco. Não vivo de brincadeira. O trem pra mim nunca foi fácil. Coloco meu Deus na frente. O resto eu busco no braço. Fico feliz e contente. Tristeza não tem lugar. Vendo moda sertaneja. Fartura na minha mesa. Deixa o povo falar. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Quem não aguenta bebe leite. Aqui nós não abre o bico. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Põe Marcelo Teodoro. Toca até furar o disco. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Quem não aguenta bebe leite. Aqui nós não abre o bico. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Põe Marcelo Teodoro. Toca até furar o disco. Baixa a agulha que a moda é boa. Manda cerveja de litro. Põe Marcelo Teodoro. Toca até furar o disco. Pequeno intervalo comercial em nosso programa. Eu vou saborear o nosso gostoso suco de uva da Vinícola Girola. E volto já. A Vinícola Girola de Nova Trento, Santa Catarina, trabalha com excelência e qualidade na elaboração de diversos produtos derivados da uva. O suco de uva integral leva 100% de uva em sua composição. Delicioso e saudável. Saiba mais em www.vinhosgirola.com.br. Suco de uva Girola. O prazer em ter uma vida mais saudável. Glicoervas chegou, o diabetes sumiu. E a minha glicemia nunca mais sumiu. Sumiu. Foi embora, Teodoro. Graças a Deus. E aí você, meu amigo e minha amiga que sofre com a sua glicemia, tá com um problema sério aí com a glicose lá em cima? Tá aqui. Glicoervas, um produto 100% natural com milhões de unidades vendidas. E você, consulta o seu médico, pergunta pra ele da eficácia do nosso Glicoervas, que faz você nivelar a sua glicose, melhora a sua saúde, melhora a sua disposição, faz com que você se sinta melhor, inteiro. Não é isso, Teodoro? E outra coisa, aqui tem responsabilidade. Com certeza absoluta. Há muitos anos. Há muitos anos. Tem muita gente querendo imitar aí, mas não tem nada não. É aqui. Glicoervas Botanic Brasil. Meu amigo, veja bem. Olha o que esse nosso amigo aí tem pra falar do Glicoervas. É o povo falando. A minha diabetes era em torno aí de 210, 200. Era um martírio, porque doía muito o corpo, desanimado. Aí adquiri o Glicoervas. Passei a tomar dois comprimidos de manhã e dois na hora do almoço. Pra mim tá sendo uma maravilha. Tô mantendo agora a minha diabetes em 90, 95. Faça minhas extravagâncias. E graças a Deus. Glicoervas. Tamo junto. Vamos que vamos e deixa que vai. Viu só, Teodoro? Alegria, gente. Alegria. Nós somos alegria. Glicoervas na sua vida. Nivela a sua glicose e tem promoção. O Cederouvo do Teodoro e Sampaio Cabelo Molhado, sucesso em todo o Brasil. E o Marcelo Teodoro com músicas apaixonadas. É isso aí. 0800-724-2288. Inivele a sua glicose. Ligue agora. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Quero agradecer as cidades que trabalhamos na semana que passou. Nós inauguramos o castelo lá em Polecatu do meu amigo Luiz Mussi. Forte Real. Super lotado. Muito obrigado. Casa Bonita, um dos mais bonitos castelos que eu conheço. Eu conheci, né? Em todo o Brasil, nas nossas viagens, é o de Polecatu do meu amigo Luiz. E também na cidade de Ventania. O prefeito Zélio, a vice, a Ione e todos os vereadores e o povo que lá compareceu. Mais de 15 mil pessoas estamos mostrando aí no vídeo para todos vocês verem. Festa onde o Teodoro e Sampaio e a banda Paixão Proibida passam. Realmente é uma grande festa. E também lá o prefeito e todos os vereadores do Rio Grande do Sul, de União da Serra, é César Gastalto. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado aos vereadores. Muito obrigado ao povo de União da Serra. Quero dar um alô também especial para o Casarão, lá de Bom Princípio. A Alcindo e a Tânia fez um almoço cinco estrelas para nós lá. Muito obrigado, viu, Alcindo? Um abraço. E quando você, de qualquer parte do Brasil, for na região lá do Rio Grande do Sul, de Bom Princípio, chegue no Casarão. Lá tem coisas bonitas para presente, viu? Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. E prossegue o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Com aquele vestido vermelho Dudu e Eliseu Pasquale Feliz é o homem que chora por... Leve esse grande sucesso para a sua festa. 44-997-06-3715 Siga-nos nas redes sociais Caminhoneiro Dudu e Eliseu Pasquale Actiflex, da Botânica Brasil, é muito bom. Dores em geral. Trem bom demais da Comunha. É bom. É bom demais. Fala pro povo. Vamos colocar... Pra que ele serve? Isso mesmo. Vamos botar o povo pra trabalhar, o nosso organismo, as nossas articulações. Vamos lubrificar. Porque, na verdade, a função do Actiflex é essa, viu, Teodoro? É trazer a lubrificação para as nossas articulações. Devolver a nossa liberdade de movimentos. Que, com o passar dos anos, parece que a gente vai perder, não é ou não é verdade? As dores atrapalham as pessoas. Demais. De todo tipo. Demais. E a cada dia que passa, esse problema vem se tornando cada vez mais dos jovens também. Você sabia disso, Teodoro? Eu sei. Estatisticamente comprovado. Cerca de 80% a 90% de toda a população vai sofrer com osteoartrite. O que é que é isso? Desgaste do osso, que gera inflamação e dificulta a nossa mobilidade. E isso gera uma dor tremenda. Muitas vezes o problema se torna crônico. Por quê? Você não tratou. Você foi enrolando. Foi deixando o tempo passar. E a dor foi aumentando. E a inflamação foi aumentando. E a gente tá aqui pra combater tudo isso e devolver pra você a sua liberdade de movimentos. Eliminando as dores nas suas articulações. Seja ela decorrente de uma artrite, de uma artrose, ou então a osteoartrite, que foi o que eu acabei de citar aqui. E olha que bacana o kit de hoje. Esse kit é prevenção pra você que quer cuidar da saúde das suas articulações e também dos seus ossos. Por quê? Porque hoje você pode adquirir o cálcio da Botanic Brasil, poderosíssimo, pra recuperar a qualidade dos seus ossos. Sabe por quê? A osteoartrite, o seu osso ele vai esfarelando. Quando você repõe o cálcio, você elimina todo esse problema. E aí, o Arctic Flex vai entrar pra fechar com chave de ouro e devolver pra você a lubrificação nas suas articulações, eliminando processos inflamatórios. 0, 800. 7, 2, 4, 2, 2, 8, 8. Não perca tempo, começa a ligar já, porque tem promoção especial do Teodoro. Vou mandar o CD do Teodoro e Sampaio, novo, que tem o cabelo molhado, e o do Marcelo Teodoro, só sucesso. Eita, coisa boa! Não deixa pra depois. Liga já e aproveita. 0, 800. 7, 2, 4, 2, 2, 8, 8. Estamos aguardando você. Alô, Brasil! Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio. Fala, Marcelo. Nosso telefone de show. 011-9825-8855. É, agenda está aberta. Agenda está aberta faz tempo já. É um domingo. Ô, Bia, fala o seu agora, né? Ó, contato pra show 22 Rio de Janeiro, região de Casimiro de Abreu ali, que lá mora o Alexandre, né? O empresário. 22 981 24... Espera aí. 981 24 9401. Repita. 22 981 24 9401. Agora sim. Agora sim. Ah, bom. Então vai mais um da Itaça pra nós aí. Vai mais um da Itaça pra nós aí. É só ela. É só ela. É só ela, né? Então tá certo. Então bora lá. Vem gore. Volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. No momento vacilei, mas eu sempre te amei. Mas eu nunca te esqueci. Clipe gravado também no Espírito Santo já tá disponível. nas plataformas digitais. E o clipe no YouTube. Volta, amor. Volta, amor. No momento vacilei, né? Nos braços, nos braços, nas pernas, nas pernas, dores em geral. Minhas dores acabaram com esse produto da Botânica. Com o Arctic Flex. Esse produto é muito bom. Já há anos a Botânica Brasil desenvolveu o Arctic Flex. Pra você que sofre aí, né? Pra você que sofre aí com artrite, artrose, pulso, aquela dor na coluna, né? É bravo. Teodoro, Teodoro. Fica horrível. Você não consegue andar direito. Pega o teu telefone. Você vai ligar agora, 0800-724-2288. Vai conhecer o Arctic Flex, que é o Colágeno CT2 da Botânica Brasil. A Botânica Brasil, Teodoro, tem nutricionista. Então, assim, é uma empresa que está há 22 anos no mercado, regulamentada. Não tem aí produto que não seja de altíssima qualidade. A doutora Daniela. A doutora Daniela. E o tratamento traz resultado. Que é isso que a Botânica Brasil quer. Trazer resultado para os nossos consumidores. E olha só, tem super promoção hoje, viu, Teodoro? É mesmo? Super promoção. Nós estamos gravando aqui na Monte Azul. Tem descontão? Tem descontão. Metade do preço, tá bom? Antes de você falar o desconto, eu uso o Arctic Flex. E vou falar que funciona mesmo. Porque eu sofri um acidente e bati meu joelho. Eu estou tomando faz dois meses o Arctic Flex. Dois meses. Isso. E está, cara, está fantástico. E para aquela safona pesada, precisa dar uma dúvida nas costas. É um produto maravilhoso mesmo. Então pega o telefone e vai ligar agora a 0800 724 2288. Tem presente, hein? Olha só, vai levar um cálcio de presente. Frete grátis. Tem o CD também, Teodoro? Dá para dar? Pode. Dá para dar o CD do Teodoro também? Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro. Pronto. Vai o CD também. 0800 724 2288. 50% de desconto e ainda ganha o calço. Arctic Flex. Arctic Flex. Nome bonito e é muito bom. 0800. 724 2288. Ligue agora, Brasil. É, ô pai, vem aqui. Senta aqui. Senta aqui do meu lado aqui. Opa. Isso. Não empurra. Do chão não passa. Não empurra, não. Tudo bem, Danilo Vieira chegando no pedaço aqui? Que beleza, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. Trouxe a gaita. Trouxe a gaita aqui. Trouxe uma outra gaita também. Em nome da Botânica Brasil, nós estamos aqui. As graças de Deus, né? É de Carlopos mesmo? O de Carlopos. Ele aqui é de Carlopos. E o que você vai tocar aí pra nós aí? Parece que a Bia vai acompanhar você também. A Bia vai acompanhar esse violero também, que é o Lisbam, o Eric aqui. Então vamos lá, casca o Fandango pra nós aí. Vamos tocar uma moda bem antiga, do Maurico, Maurizinho e Ivoninho. Eita, vai lá. Essa é bom amor distante aí pra todo mundo. Segura, Fernandão. Segura. 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 Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E senta devagarinho Na mão tirando os seus braços Queria sentir o teu carinho Pra aliviar a dor de paz Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou É,. Uma negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Música 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 Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com o moço Música 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 Se tudo que faço Você acha errar O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca a briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigado a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Música Música Até um gesto meu Lhe provoca a briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Música Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Obrigado Obrigado César Obrigado Fabián Bem amigos Chegamos ao final De mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio Abraço do Teodoro Abração do Sampaio Marcelo Teodoro Acabou o programa gente Estamos indo embora Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua grande audiência Deus abençoe a todos vocês Obrigado Bia Sossek Pela presença Valeu Tamo junto Um abraço para você Para o Alexandre Toda a sua equipe Toda a sua produção Que a gente esteve Tem que lembrar Que em nome da Botânica Brasil E também da loja mais amada do Brasil E produtos Girola Lojas Havan 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 Produtos Girola Junto com o Teodoro e Sampaio Bia obrigado Viu pelo carinho Valeu Eu que agradeço Deus abençoe a todo mundo Que assistiu o programa A vocês Adorei estar aqui Eric Almeida Um abraço Obrigado aí pela presença Danilo Vieira também Um abraço a todo o pessoal aqui De Carlópolis O pessoal da Estância Monte Azul E a gente vai encerrando aí Pra gente cantar e animar o programa O finalzinho com Tchau amor Tchau gente Com Deus Até o próximo programa Se Deus quiser Ai que almeida Tchau 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 amor Vou embora Mas te levo no pensamento Tchau Tchau E tchau amor Vou embora Mas te levo no pensamento Segura essa palma Por onde vou E tchau E tchau E tchau E tchau Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde vou Tchau E tchau amor Vou embora Vou embora Mas te levo no pensamento Por onde vou Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan A loja mais amada do Brasil Botanic Brasil